Que noite maravilhosa! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem tá feliz com Jesus hoje? Então encontra alguém bem bonito do seu lado e dê um sorriso pra pessoa. Tem gente que nem vira o pescoço. Sinceridade cristã é tudo, né? Olha pro seu irmão e diga, tá preparado aí? Abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 33. O versículo é de número 18. Livro do Êxodo capítulo 33, versículo 18. Está escrito. Então ele disse. Rogo-te que me mostres a tua glória. Eu vou ler de novo. Amém, igreja? Incline a cabeça por um momento. Senhor, eu te exalto e te glorifico. E te peço inspiração. Pra poder repartir com os seus filhos aquilo que o Senhor repartiu comigo durante esse dia. Na medida que eu estiver falando, o Senhor tem liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, arrebatar os sentidos. Quem sabe, nessa noite, levar alguém para ver o terceiro céu e voltar para nos contar que o Senhor é o Deus que ainda fala e mostra. Na medida que eu estiver falando, o Seu Espírito tem liberdade para ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos, reacender aquela chama dentro do coração. E quem sabe, Senhor, a gente saia daqui possuído pelo temor da Sua presença. Cerque esta igreja mais uma vez com a Sua glória. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio malojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de São Gonçalo. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da Sua glória, que aqui será derramado. Rasgue o céu sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo. Pega ele. Faz isso, Senhor, agora. 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 Agora, meu Senhor. Que mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Amém. Os que podem ver a Jesus, uma linda salva de palmas, porque ele é bom. Porque ele é maravilhoso. Em 13 minutos, entraremos na quarta vigília da noite. A vigília mais pesada. A vigília mais terrível, porque ela exige dos soldados uma atenção dobrada. O corpo físico começa a ser vencido. O cérebro começa a entrar em erupção. Os neurônios começam a se bater aqui dentro. A gente precisa descansar, mas os que vêm para a vigília vêm para um tempo de, não de passeio, mas para um tempo de entrega, para um tempo de sacrifício. Eu prego desde criança e já preguei em todo tipo de culto. Já preguei em escola bíblica, já preguei em culto de crianças, em culto de senhoras, de jovens, de adolescentes, congressos, simpósios. Até velório de sogra eu já fiz. Mas nenhum culto se compara ao culto de vigília. Porque o culto de vigília, ele tem um quê de revelação. Parece que o crente que vem para o culto de vigília, ele já perdeu tudo. Ele não tem mais ao que se apegar. As vias normais já foram procuradas. Ele já procurou no banco, no advogado, no médico. Já procurou com o patrão, com o amigo, com o vizinho. E não funcionou. Restou a vigília. Porque na vigília é onde os crentes vêm despidos de orgulho. A gente deixa o orgulho lá fora. O crente vem disposto a tudo. Se o pregador falar, planta bananeira, a pessoa vai plantar bananeira. Por quê? Só restou para ela um pouquinho de dignidade. E ela está dizendo, Senhor, se esse é o caminho, eu estou nele. Eu quero o meu milagre. Alguém veio em busca de um milagre aqui? Então dá um grito um pouquinho mais alto do que esse. Vigília não é um culto fácil. É uma cultura bíblica. Os nossos personagens bíblicos, os nossos heróis do passado, sempre buscavam a Deus de madrugada. Mas não buscavam a Deus de madrugada porque tinham esta aptidão. É porque perdiam o sono. Seus espíritos ficavam atormentados. Suas almas ficavam abaladas. E quando a alma e o espírito estão perturbados e abalados, o corpo reage da mesma forma. E aí a pessoa perde o sono. Vem a insônia. Não sei se alguém aqui já teve insônia. Alguém já perdeu uma noite de sono aí? Lembra o motivo? Tenta lembrar o que foi que roubou a sua noite de sono. Tristeza profunda, dúvida, traição. Descobriu algo que não estava no seu radar. Uma noite de tristeza, uma tragédia que se abateu. Coisas assim roubam de nós a nossa paz. E aí o sono vai embora. Os patriarcas da Bíblia enfrentaram lutas assim. Por isso, começaram a buscar a Deus de madrugada. Entramos no Novo Testamento. Lá está Jesus. Buscando a Deus de madrugada. Sempre no alto de uma montanha. Sempre isolado e sozinho. Até que um dia, somente um dia, ele resolveu chamar os discípulos para orar com ele na madrugada. Ele queria que eles orassem com ele uma hora. Eles não deram conta de orar um minuto. Jesus, então, teve que entender que naquela madrugada, a luta era só dele. Ele sai de perto deles e entra dentro do Getsemane ou Getsemane e trava a maior batalha da história. Getsemane, naquela madrugada, foi transformado em uma arena. Deus e o diabo se reuniram ali minutos antes e entraram em uma corte. Eu não ajudo meu filho e você também não o atrapalha. Porque a decisão que ele vai tomar, só ele pode tomar. E depois de orar, ele entrou abatido dentro daquele jardim. A oração fez um efeito tão forte dentro dele, que ele voltou como um guerreiro. Não sem antes titubear na madrugada, dizendo, se for possível, passa de mim este cárnice. Porque madrugada é hora da dúvida, é hora da angústia. Mas logo depois disso, ele emenda uma outra oração que atormentou o inferno. Todavia, seja feita a sua vontade, não a minha. Ele se levanta dali e vai para enfrentar os seus inimigos. Ou seja, uma noite, na presença de Deus, uma madrugada de oração, te dá força. Para enfrentar aquilo que outrora você tinha medo. Quando esta vigília terminar, você vai voltar para casa, num poder de uma unção tão grande. Que as pessoas não vão te reconhecer. Inclusive, alguns vão perguntar se você viu um passarinho verde. Você vai dizer, não, eu vi, foi uma pombinha de fogo que desceu na vigília da plenitude. Só aos pentecostais, dê mais um grito de glória a Deus, por favor. Roberto, mude a música para mim, filho. Bruno falava comigo, e eu falava com ele hoje, sobre os idos da nossa história. Dias de glória que se contar, alguns chegam a não acreditar. Cultos intermináveis. Cultos com milhares de pessoas que se atropelavam para assistir uma mensagem. Contamos umas 20 histórias. Contamos histórias da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Nós marcamos uma campanha de quatro semanas. Na terceira semana, o pastor Márcio Valadão foi obrigado a encerrar a campanha. Por causa do corpo de bombeiro, travou a cidade inteira. O culto começava às 7 da noite. 11 da manhã, a igreja já estava cheia de pessoas. Quando dava duas da tarde, os membros da Lagoinha não conseguiam entrar dentro da igreja. Porque eles chegavam mais tarde. Os assembleianos tomavam conta da igreja. Imagine a cena. Eu me lembro de um culto lá em Belo Horizonte, também no Templo dos Anjos. Pastor Jerônimo. Ele tem quatro mil assentos. O culto ia começar às 8. 11 horas da manhã, começou a fazer fila. E ele deixou fazer uma fila indiana. A fila foi até 6 ou 7 quilômetros. Quando encheu a igreja, ele mandou fechar as portas. Aconteceu uma tragédia. Quem não conseguiu entrar, começaram a jogar pedra. Riscaram o carro dos crentes, quebraram a janela, tiveram que chamar a polícia. Teve gente que daí do interior queria assistir um culto. E eu vivi dias assim. Eu contava para o Bruno, que eu preguei na sede de Curitiba, das Assembleias de Deus. Saudoso pastor José Pimentel, uma das lideranças do Brasil. A galeria da igreja trincou de tanta glória que desceu sobre aquele lugar. Naquela noite, numa segunda-feira, um grupo de batistas foram até o culto, seminaristas. Eles estavam fazendo uma matéria, um estudo sobre o pentecostalismo. Deram para eles um lugar no púlpito. Ficaram aqui num canto, eu pregando e eles anotando. Daqui a pouco, todo mundo ficou de pé. E o pastor me deu ordem. Não chame os crentes. Chame primeiro para aceitar Jesus como Salvador. E começamos a fazer o apelo e veio uma, duas, dez, cinquenta. Quando chegou em sessenta ou setenta pessoas, a frente estava tomada de gente chorando. Um homem estendeu a mão para mim e eu peguei na mão dele. Quando eu toquei na mão dele, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Ele não era crente. Foi a primeira vez que ele entrou na igreja. O outro que estava do lado viu e disse, eu quero isso também. Encostou nele e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou uns trinta com o Espírito Santo. Gente que estava visitando a igreja pela primeira vez. Os batistas anotando, eu olhei para eles assim, isso aqui, se Jesus faz com eles, faz com vocês também. E estendi a mão para eles, caiu todo mundo no chão. A igreja foi tomada numa unção, fora do normal. Eram duas horas da manhã, as pessoas estavam dentro da igreja buscando a face do Senhor. As ruas tomadas, no meio, tinha telões esparramados. Nós vivemos dias assim. Eu me lembro a primeira vez que preguei aqui na Assembleia de Deus da Penha. Quando era no templo antigo ainda, eram dois cultos de quinta-feira. O primeiro culto era às cinco e meia da tarde, se não me falha a memória. Quando nós chegamos na porta da igreja, para entrar foi um tumulto. Tinha umas cinco mil pessoas do lado de fora da igreja, querendo entrar. O povo do primeiro culto não saiu para o povo do segundo entrar. Foi um tumulto. Teve gente que saiu no tapa. Desceram da cruz. O que tinha naquele tempo que não tem hoje? Eu passei a tarde inteira. A sua pergunta, Bruno, me atormentou. E eu falei, Senhor, o que aconteceu? E o Senhor me trouxe à memória esse texto que eu li com vocês. Um patriarca. Um profeta. Um legislador. Um homem fora do normal. Um ponto fora da curva. Seu nome, Moisés. O único homem da Bíblia, sobre ele, está escrito assim. Ele falava com Deus face a face. Como quem fala a um amigo. O único homem da Bíblia que deu conselhos para o próprio Deus. Você entendeu o que eu disse ou não? Criatura dando conselho para o Criador. Consegue entender isso? Deus olhou e disse, Moisés, vou destruir esse povo. Olha, Moisés, se eu fosse o Senhor, não fazia isso não. Por que não? O que vão dizer as nações? Que o Senhor é um Deus que não teve paciência com o seu povo? Deus falou, você tem razão. Não vou destruir, não. Daqui a pouco aconteceu outro tumulto. Deus disse, eu vou destruir o teu povo. Moisés já começou a mudar. Ele falou, meu povo? O povo é teu. O Senhor não deve fazer isso, assim, assim. E Deus falou, tá bom, não vou destruir. Na terceira vez, Deus foi falar com ele assim, olha. Moisés, cala a boca. Eu vou destruir esse povo e vou fazer de você um outro povo. O povo, olha que proposta indecente. Eu sou pastor de igreja. De vez em quando eu falo, Senhor, me faz aquela proposta. O Senhor vê o que eu faço. Eu falo na hora, pode destruir todo mundo. Porque tem dia que só o sangue é de Jesus. Tem crente que, tem crente, quando ele fica, ele perturba o pastor, o diabo não entra dentro dele, ele entra dentro do diabo. Ele consegue deixar o diabo encrentalhado. É sério. Aí a ira vem. Deus deu essa chance. Moisés, eu mato esse povo e faço de você um outro povo. A palavra veio do céu, entrou no ouvido. Antes de descer pro coração, Moisés desceu pro joelho, rasgou as vestes e gritou. Risca o meu nome do teu livro. Mas não faz isso. Deus falou, mas você é o único em quem eu confio. Por amor a você, eu não destruo esse povo. Esse é Moisés. Esse é o homem que sofreu desde o seu nascimento. Foi cantado aqui pelos nossos irmãos sobre a história de Joquebede. Faltaria tempo para contar os detalhes do nascimento desse rapaz. Tem gente aqui que sofre muito. Mas a maioria das pessoas que sofrem, sofrem depois que começam a respirar. Moisés começou a sofrer quando ele não respirava. Sabia disso ou não? Moisés começou a sofrer quando ele estava no ventre da barriga da mãe dele. Ele viveu numa época em que Faraó determinou a morte de todos os infantes de Israel do sexo masculino. A família de Moisés, uma família guerreira, ela teve coragem de encarar Faraó. Das doze tribos de Israel, onze se acovardaram. Somente uma tribo teve coragem de enfrentar Faraó. A tribo dos levitas. Ex do capítulo 2, e veio um homem da tribo de Levi. Disposou uma mulher da tribo de Levi. Anrão e Joquebede. Não era para ter nenhum filho. Eles tiveram de cara três. Um para glorificar o pai. Um para glorificar o filho. E o outro para glorificar o Espírito Santo. Nenhum judeu queria ser pai de menina. Porque mulher, para eles, era sinônimo de peso. Era uma sociedade machista. O valor de uma mulher equivalia à condição dela gerar filhos ou não. Se gerasse filhos, ela tinha um valor para a sociedade. Se fosse estéreo, ela era repudiada. Se ela desse a luz filha-mulher, o marido tinha o direito. De por quarenta dias, durante o período do resguardo, ir ao templo, sacrificar e pedir perdão a Deus. Pelo pecado que ele havia cometido. Por Deus puni-lo, dando a ele uma filha-mulher. Sabiam disso? Até hoje, os judeus ortodoxos. Aqueles que usam aquela roupa escura, aquele cabelinho amarrado aqui. Quando nasce uma filha, eles vão para o santuário pedir perdão a Deus. Eles aceitam a filha, convivem, amam. Mas eles vão pedir perdão porque eles acham que Deus deu uma punição para eles. Naquele tempo, o faraó determinou a morte dos meninos, não das meninas. Por quê? Pense num político habilidoso. Era o faraó. Eu mando matar os meninos. Ninguém pode falar que eu quero destruir Israel porque eu quero que deixe as meninas. Só que ele sabia que nenhum pai oriental queria ser pai de menina. Então, se nasce menina na família, vergonha. Se nasce menino, assassinato. Ele simplesmente colocou um ponto final na nação de Israel, pensava ele. Eu falo que vão matar os meninos e deixo vivas as meninas. Eles não querem ser pai de menina e não querem um assassinato dos filhos sobre a cabeça deles. Não há método que possa ver o sexo antes do nascimento. Então, eu consegui acabar com o casamento dos judeus. Foi só isso que ele fez. Só que uma tribo, a tribo dos malucos. A tribo dos levitas. Olha para o seu irmão e diga, sabia que levita é maluco? Olha para mim, isso não é jargão de pregador, não. Vasculhe a história, você vai dar risada. Das doze tribos, só tinha uma tribo que não gostava de pegar no pesado. Uma tribo que não gostava de pegar no cabo da inchada. Não queriam lavrar a terra, não queriam costurar, não queriam. Os levitas só sabiam fazer duas coisas. Pergunte o quê? Cantar e dançar. E alguém fala, ei, esses aí são... Esse não, povo só quer saber de cantar e dançar. Alguém diz, e por que suportavam eles? Porque durante os cativeiros em que Israel passou, só tinha uma coisa que tirava a alma deles da depressão. Era no final do dia, depois de 14, 15 horas de trabalho pesado, lá no Egito, ou lá em Babilônia. Eram eles que pegavam as suas arpas penduradas no salgueiro e começavam a cantar, Ei Israel, estamos em luta, mas só o Senhor é Deus! Eram os levitas que tiravam o povo do caminho da depressão. Somente um casal de levitas tiveram coragem de casar. Numa época em que mulher não tinha valor nenhum, mas não é que até a filha deles foi valorosa. Foi ela a compositora desse sino. Só o Senhor é Deus. Miriam. Então esse Moisés começa a sofrer no ventre da mãe dele. Você já viu um pai e uma mãe que estão com a gravidez em andamento? O filho nasce e eles não tem nome para colocar no filho? Já viu isso alguma vez ou não? Está na Bíblia. Moisés nasceu e não tinha nome. Quem colocou nome em Moisés? Só uma irmã leu a Bíblia aqui. Quem foi? A filha de Faraó. Vejo que o menino é dos hebreus e como eu tirei das águas, o nome dele será Moisés. Significa tirado das águas. O menino já tem três meses de vida quando a filha de Faraó encontra ele dentro de um cestinho. E ele não tinha nome. Como é que um pai e uma mãe gera uma criança e não coloca o nome nele? Quer perguntar o porquê? Digo eu, não a Bíblia. Quando Joquebede chegou, no dia de trabalho, entrou dentro daquela tenda pequena, fedida, que só tinha uma mesinha de madeira, duas cuias, um menorá. Olhava para o chão e viram duas crianças jogadas no meio de pele de animais. Marido e mulher, ambos, magérrimos, cadavélicos, pele queimada. O marido começa a comer espaforido. Está comendo uma lavagem. Porque o que os hebreus comiam era o que sobrava da mesa dos soldados egípcios. Para cuidar de quase três milhões de judeus, tinha que ter pelo menos uns quinhentos mil soldados. O que sobrava da mesa deles acrescentava-se a água barrenta do rio Nilo e dava uma lavagem. Era isso que eles comiam. Aham, está comendo desesperado. O Joquebede está mexendo. O marido olhando. Não vai comer, mulher? Ela diz, não estou com fome. Mas como? Nós trabalhamos o dia todo, 16 horas trabalhando. Como é que você não tem fome? Ela diz, está estranho, estou com ânsia de vômito. Eu imagino ele olhando e dizendo assim, de novo? E ela, eu acho que sim. Mas mulher, você engravidou de novo. Para esconder Arão, para esconder Miriano, foi fácil. Imagina ela dizendo, eu não fiz sozinho, não. É culpa nossa. Mas, nem mais nem menos. Se o Senhor deu, Ele cuida. Então, vamos orar. Só que dessa vez, vamos orar com mais intensidade. Vamos pedir para Deus mandar uma menina. Porque se vier menina, é vergonha, mas pelo menos ela não tem sangue. Então, eu creio que eles passaram nove meses, pastor Leandro, orando e pedindo uma menina. Eles tinham preparado um milhão de nomes de meninas. Eles acreditavam que Deus e ouviram a oração deles. E chega o dia do parto. Lá vai uma parteira egípcia, segurando um cutelo na mão, uma faca, uma adaga. Ela entra na tenda e sai Arão, Arão e Mirian. Lá dentro está Joquebede. As hebreias davam a luz de cócoras agachadas. Após um grito estidente, porque as entranhas de Joquebede se abriram. Houve-se um choro de uma criança, aquele que foi cantado aqui. Só que aquele choro, ao invés de trazer alegria, trouxe pavor. Porque de repente, um novo grito, agora não de dor, mas de horror. Reimagina o Arão, Mirian e Arão entrando, correndo dentro da tenda e assistindo em loco. A parteira segurando o bebê numa mão e o cutelo na outra, apontado para o pescoço da criança. Porque a ordem de faraó era para matar. E Joquebede, ainda com suas entranhas ensanguentadas, ajoelhada na frente dela, dizendo, não mata o meu filho. Pode imaginar um judeu se dobrar diante de uma mulher egípcia. É uma cena absurda, mas aí está, Arão, ajoelhado. Não mate meu filho. Tem mais duas crianças ajoelhadas, chorando, dizendo, não mata nosso irmãozinho. A parteira não entendeu, só entende nós que somos espirituais. Veio um temor no coração dela. Imagina o coração dela saltando, quase indo pela boca, ela perdendo a força na faca. Ela não sabe o porquê. Ela pega o bebê e entrega para Joquebede. Ela vai saindo ali porque há uma presença dentro daquela tenda. Oh, meu Deus. A mesma presença que está aqui agora. Uma presença que interrompe morte, que interrompe perseguição, que interrompe bala perdida, que interrompe AIDS, que interrompe Covid, que interrompe cova, que para cemitério, que para cortejo fúnebre. Uma presença que quando chega, ela é soberana. Porque Deus não pede, Ele manda. Ele não pergunta, Ele determina. A vontade dEle está acima da minha, da sua, de todo mundo. Não tem governo nesse mundo. Não tem homem nessa terra. Não tem demônio no inferno. Não tem anjo no céu capaz de fazer a vontade dEle retroceder. Quem é que pode matar aquele que Deus quer que viva? Você pode não acreditar. Mas eu estou pregando aqui nessa noite, só para homens e mulheres escolhidos no ventre da mãe. Vou falar de novo. Você pode não acreditar, mas você não é aquilo que você vive dizendo para todo mundo. Você não é fruto de um aborto mal feito. Você não é fruto de um estupro. Você não é fruto de uma tabelinha sexual que não funcionou. Você não é fruto de uma vida que nasceu porque o método contraceptivo da sua mãe falhou. Não. Arranque isso na sua cabeça. Não me interessa o caminho que Deus usou para você chegar a esse mundo. A vida quem dá é Ele. Quem determina o nascimento é Ele. Quem traz a existência é Ele. Deus tinha pressa em você nascer. Se você nasceu em uma família estruturada, parabéns para você. Se você nasceu em uma família onde você tem quatro alimentações por dia. E antes de dormir sentava no colo da vovó que lhe contava historinhas de dormir. Parabéns para você. Mas se você nasceu como eu, de uma mãe solteira. Numa vida extremamente pobre, sem conhecer seu pai. Se você nasceu em um lugar onde você dividia dois cômodos com doze pessoas. Onde a fome ficava a sua porta. Onde a miséria ficava a sua porta. E pobreza atrai miséria. A miséria atrai violência. A violência está a sua porta. Se você passou por lutas e vales como eu passei. Você não pode carregar traumas mais sobre a sua vida. Se você não conhecesse Jesus, eu entenderia. Mas você conheceu o dono da vida. O dono da vida te salvou. O dono da vida entrou no seu caminho e ele me trouxe só para te dizer. Você é um projeto meu, diz o Senhor. Não discuta comigo como eu te trouxe ao mundo. Não discuta comigo se eu te deixei ficar lá naquela comunidade extremamente pobre. Não discuta comigo se eu permiti na sua vida. Porque tudo nessa vida é permissão de Deus. Se eu permiti as piores lutas, as piores violências, os piores abusos que você já sofreu. Não discuta. Entenda. Que eu não dou, diz o Senhor, uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. Eu não dou uma luta maior do que aquela que você pode suportar. Tudo que você passou, está passando e vai passar é um projeto de Deus. Ou você tem essa compreensão, você vai enlouquecer. Você vai querer de respostas das quais você nunca vai ter. Você vai começar a fazer perguntas, perguntas filosóficas e elas vão travar a sua mente. Como Jó perguntou para Deus, por que sofre o justo? Tem coisas que você não tem que entender. Você só tem que aceitar. Por que, pastor? Só a eternidade tem resposta desse porquê. Eu tenho na minha mente uma consciência. Só sofre muito aquele que Deus quer exaltar muito. Não, você não entende. Eu vou falar de novo. Toda vez que Deus te falar, José, olha o sol e a lua se curvando diante de você. Olhe para cima, porque o sol e a lua estão lá. E você vai ficar acima deles, porque o sol e a lua vão se curvar. Mas tenha consciência de que antes disso acontecer, Deus vai pegar o céu, a altura onde ele vai te colocar e vai virar para baixo. E vai transformar em um buraco. Em uma cisterna. É a sua sobrevivência dentro da cisterna. É a forma como você reage dentro da cisterna que vai te dar o direito depois de ir à altura. Deus não quer criar filhinhos de papai. Filhinho de papai recebe de mão beijada e não dá valor em nada. Você deve conhecer alguns aqui em São Gonçalo. Pegam aqueles carrões e saem fazendo racha. Dependam o carro, pegam a moto importada e tiram tudo dela. Fica aquela coisa horrível. Você disse, ah, se fosse eu, cuidaria também. Se fosse você, porque você dá valor. Aquele não dá valor porque não custou nada para ele. O que não custa nada não vale nada. Eu só conheço um crente de verdade. Não é nessa hora que nós estamos pulando e gritando aqui não. É quando ele está sendo testado e provado. É quando o teto desabou em cima da cabeça dele. O chão abriu um buraco para engolir ele. É quando o nome dele está na boca do povo. É quando vem a calúnia, a perseguição. É nessa hora que eu conheço o crente. Porque o crente de verdade, ele vai atravessar esse vale dizendo assim. Se Deus permitiu, ele já encontrou uma porta de saída lá na frente. Eu não tenho que fazer nada a não ser erguer a minha cabeça. Ir andando, dando glória a Deus. Quem sabe o segredo da sua vitória está nisso nessa noite. Quem sabe é isso que Deus te trouxe aqui para falar com você. Porque assim começou a história do maior homem do Velho Testamento. Sofrendo desde criança, sem nome. Moisés não podia chorar. Ele só deve ter chorado a única vez livre, quando saiu do ventre da mãe dele. Depois disso, tiraram dele o direito de chorar. Quer perguntar o porquê? Os vizinhos iam escutar, iam lá, queriam ver. Iam ver que era um menino, iam dedurar. Outras famílias perderam seus filhos. A família que perdeu, não vai admitir que o filho do outro viva. Ele teve que ser escondido. Taparam a boca do menino. Joquebede teve que voltar para o trabalho no dia seguinte. E perguntavam para ela. Não sei o que ela respondia, se ela abortou, se foi uma menina. Eu não sei o que ela respondia. Mas ninguém podia ver aquele menino. O choro atrairia as pessoas. Choro de criança é uma linguagem. Só mãe entende choro de criança. Mãe tem o dom de interpretação de choro. Ela sabe quando o choro é de fome, quando o choro é de birra, quando o choro é de dor. Pai não tem esse dom. Pai, a criança está com ele enquanto está rindo. Começou a chorar, ele faz assim. É assim ou não é, senhoras? É assim ou não é, senhoras? Mas mãe entende. Moisés não podia chorar. Uma criança que não pode chorar, não pode se comunicar. Não podia chorar. Não tinha o que comer. A mãe dele comia lavagem o dia todo. Um corpo seco. Pele despencada. Seios murchos. Murchos. Eu me lembro no início do ministério, eu pregando na África, caminhando por aqueles rincões do continente africano. Eu via mulheres na beira do caminho, magérrimas, pele e osso, com as suas mamas secas, segurando caveirinhas que ainda respiravam. Bebês agarrando os seios murchos das mães e elas fazendo uma espécie de sopa com capim e terra. Numa latinha para dar aos seus filhos. A fome é a coisa pior que pode existir. Se eles escravos não tinham que comer, imagino que ela ia dar àquela criança. Não bastasse não poder nada disso. Não poder chorar, não poder comer direito. Ele não podia ver a luz do sol. Toda criança precisa da luz do sol. Lembro da minha velha mãe dizendo assim, o filho da dona Tereza está com tirissa. Tirissa. Descobri que o nome é Icterícia. É um fungo que dá na pele dos bebês. Alguém já viu isso? A pele fica amarelinha. A mãe tem que fazer a criança tomar banho de sol e dar para ele um chá de uma plantinha lá, para melhorar banho, um chá de uma plantinha. Moisés não podia tomar um banho de sol. Aí, venha comigo. Se ele não pode chorar, se ele não tem o que comer e não pode ver a luz do sol, qual é o destino dele? Não ouvir? Não ouvir? Sem medo, um, dois, três. Qual é o destino dele? Morrer. Era para morrer. Aí você vai lá para Hebreus e na carta aos Hebreus está escrito assim, e o menino crescia e era formoso. Não, vou falar de novo. E o menino crescia formoso. Não colocaram o nome nele de propósito, porque acreditavam que ele ia morrer. Nem a mãe, nem o pai acreditavam nele. Não colocaram o nome para não criar vínculo, para não criar intimidade. Com três meses, era para a criança estar morta e o bebê está lá. Não tem quem segura aquela criança. Miriam, com oito anos, está cuidando. Mamãe, não dá mais. O menino está muito levado. Olha aqui. Mas ele não tem o que comer. Ele não vê a luz do sol. Ele não chora. Era para estar morrendo. Mamãe, está vivo aqui. A família é obrigada a fazer uma reunião às pressas. Mas, Joquebé de Arrão dizendo, temos que escolher ou ele ou nós. Como assim, marido? Ou a gente se livra do bebê. Ou a qualquer momento a família toda vai ser punida e vai morrer por farol. É aí que eles vão jogar o menino nas águas do rio Nilo. Fizeram um cestinho e jogaram ele nas águas do rio Nilo, porque era cultura entre os egípcios, para aplacar a ira dos deuses do Egito. Sacrificavam bebês ao grande Leviatã, que era o deus das águas do Nilo. Jogaram o menino ali na estratégia de que Deus aplacasse a sua ira contra o povo hebreu. Eu li um livro no dia desse, eu dei risada. Um escritor, um romancista, disse que Miriam amarrou no cestinho uma corda. E ela ia à distância, segurando o cestinho, que ia navegando na beira do rio. Que coisa mais ridícula. Alguém já foi na beira de um rio aqui? É cheio de mato, como é que você põe uma corda? A corda vai embaraçar. Não tem jeito. O escritor queria ajudar Deus a fazer milagre. Deus não precisa da ajuda de ninguém para fazer milagre. Jogaram o menino ali para ele morrer. Faça, quando você for lá numa caravana, a pergunta que eu fiz para uma guia turística. Me levou lá na beira do rio Nilo e eu disse, onde é que, segundo a lenda, Moisés foi colocado? Ela disse, temos um lugar. E ela andou com a gente. Foi aqui que Miriam, Arão e Joquebede jogaram cestinho. Eu disse, aqui. Por que aqui? Porque aqui ficava próximo do lugar onde eles ficavam como escravos nos alojamentos. Eu disse, tá. E onde ficava a piscina do palácio da filha de faraó? Ela disse, olha, segundo os historiadores que nós encontramos aqui, apenas resquícios. Ficava lá naquela altura, ali em cima. Ficava ali, ainda tem alguns monumentos ali de pedra. E ali tinha uma piscina. Eu disse, então calma aí. A senhora tá dizendo que jogaram o menino aqui, a correnteza tá pra lá. E a piscina ficava ali. Ela falou, é. Eu falei, a senhora tá ouvindo o que a senhora tá falando? Ela disse, eu nunca tinha pensado nisso. Ela falou, eu acho que tá errado o lugar. Falei, não dona, tá não. Deve ter sido isso mesmo. É que todo aquele que Deus chama pra uma grande obra, ele vai nadar contra a correnteza. Pegou aí ou não? Todo aquele que tem uma chamada extremamente violenta, ele nunca vai ser normal. Ele sempre vai faltar um parafuso, ninguém vai compreender ele. Ele tem uma visão além do alcance, ele vai nadar contra a correnteza, vai nadar, vai andar contra o fluxo. É a vida dele. Moisés foi empurrado lá pra cima, possivelmente por um jacaré. Um crocodilo. O crocodilo tá vindo lá pra engolir ele, daqui a pouco trava a boca. E com um bico vai empurrando o cestinho. Onde é que você acha que o anjo que fechou a boca de leão fez um estágio? Não entendeu? Vou falar de novo. O anjo que fechou a boca de leão lá de Daniel fez um estágio antes fechando boca de jacaré. Porque ninguém pode matar aquele que Deus quer que viva. Acredite. Sabe aquilo que você ouve da sua família? Sempre final de ano é aquela bênção. Reunir uma família é uma tristeza. Toda hora vem um assunto do passado. Esse aqui, ainda mais quando você encontra aquelas tias velhas. Ei menino, sério. Eles passam uma vergonha na gente. Alguém já passou por isso aqui? Reuniu, só se fala do passado. De repente alguém fala, esse aqui era pra estar morto. Aqui tem muita história assim. História de um acidente, de uma bala perdida, de alguém que caiu dentro de um fosso. De um coco que travou aqui na garganta. Aconteceu um monte de coisas que era pra você estar morto. E a família insiste dizendo, foi sorte. E eu estou aqui pra dizer, foi não. Foi Deus. Já tinham demônios querendo te matar. Mas como, pastor? Demônio não sabe o futuro. Tem razão, mas eles não sabem o futuro. Mas eles não precisam saber o futuro. Basta de vez em quando eles pararem de olhar pra você e olhar pro céu. De vez em quando parece que Deus está entediado. Ele fala, vou parar toda a administração de um mundo aqui com 7 bilhões de seres humanos. E um galáxias. Não, eu estou estressado, dá licença. Eu preciso abrir a janela do céu. Eu preciso desestressar. Ele abre a janela do céu e debruça e fica olhando pra terra. E de vez em quando ele fixa o olhar em alguém. Pastor, isso aí é loucura. Sua não está na Bíblia. Um dia Deus estava desse jeito. Encostado na janela olhando. Chegou um cidadão. E Deus falou pra ele. Viste tu? Meu servo Jó. Jó nem sabia. E Deus estava de olhos nele. De vez em quando o diabo pega Deus olhando pra alguém. É meu Deus mesmo. Vou falar de novo. De vez em quando o diabo pega Deus olhando de maneira especial pra alguém. E quando Deus olha de maneira especial pra alguém. E o olho de Deus brilha. O diabo passa um recado pro inferno. Põe um X nas costas dele. Põe um alvo nas costas dela. Precisamos fazer de tudo pra matá-los. Pra destruí-los. Pra arrancar de dentro deles a vontade de viver. Precisamos colocar o mundo, o inferno contra eles. Precisamos fazer as crianças fazer bullying com eles. Precisamos fazer eles não se amarem. Eles terem raiva da cor da pele. Da textura do cabelo. Do tamanho das pernas. Do tamanho do corpo. A gente precisa destruir eles. Porque se eles descobrirem o que Deus tem na vida deles. Que nós no inferno, dizendo ele, não sabemos. Mas com certeza é algo grande. Então é melhor matar no ninho. Mata agora porque depois a gente não segura mais. Tem gente aqui que não tem onde cair morto com de lá vivo. E vive reclamando. Por que todo mundo tem inveja de mim? Simples. Pergunte. Por que pastor? Porque você não nasceu. Você estreou. Agora pergunte por que pastor? Porque Deus te escolheu quando você era pequeno e sem forma. Ah meu Deus. Você era pequeno e sem forma. O meu anel é pequeno, mas ele tem forma. Esse brinquinho na orelhinha que você coloca da sua filhinha. Que é uma gotinha de cristal. É pequeno, mas tem forma. O grão de mostarda é pequeno, mas tem forma. No Salmo 139, verso 16, Davi está dizendo. Tu me sondas. E tu me conheces. Desde que eu era pequeno. E informe. Sem forma. Davi está dizendo que Deus parou para ver o dia, a tarde, a noite, a madrugada. Em que a mãe dele foi amada, ou violentada, ou usada, ou estuprada. Não sei. Deus parou para ver o ato. E Deus enxergou quando o homem plantou dentro do ventre da mãe dele. Quase 200 ou pouco mais de 200 milhões de sementes. Que poderiam ter gerado 200 milhões de vidas diferentes. Mas no meio de 200 milhões de sementes, só uma. Nadando. Você sabia que da entrada do corpo da mulher até o útero, pelo tamanho que você foi plantado lá dentro, através dos gametas masculinos. É como se você saísse aqui do Rio de Janeiro, nadando. E fosse até o canal da mancha, lá na Europa. Essa é a distância. Já assistiu uma Olimpíada? Uma disputa de natação. As arraias estão aqui. É arraias que chamam, não é? As arraias. Em cada uma delas, nos pódios, tem um nadador. Amém? Imagine que você está lá. Aí você olha para a esquerda, tem 100 milhões de nadadores. Aí você olha para a direita, tem 99 milhões, 999 mil, 999 e outros nadadores. E você é o de número 200 milhões. Só um vai atravessar a faixa. Só um vai chegar do outro lado e entrar no óvulo e fecundar ele. Davi está dizendo, o senhor estava me olhando, né? Eu era pequeno e sem forma. E o senhor já tinha me enxergado. Você nunca se perguntou por que você nasceu? Eu já tive crises. Quando eu era criança, não conhecia Deus ainda. Eu tinha raiva da minha vida porque eu era pobre demais. Você tem noção do que é morar com 12 pessoas em dois cômodos? Vou te dar um exemplo. Imagina que na minha casa, panela e pinico davam uma confusão. Tinha hora que o pinico estava em cima do fogão. A panela estava debaixo da cama. Pobreza, miséria, extrema miséria. Quando brigavam comigo na escola. Ninguém falava isso aqui. Me chamava de filho de mãe solteira. Isso há 40 anos atrás. Não é como hoje. As gravidezes independentes. As mulheres queiram uma vida assim, um assado, por causa do seu tempo de emancipação. Não. Era filho de uma prostituta. Na reunião de pais e mestres, não tinha pai. Porque o nome do meu pai no meu registro é só um tracinho. Um risquinho. E se perguntar tracinho do que, eu dou um cascudo na sua cabeça. A gente teve aquele que falou, tracinho do que? A gente falou, coisa ruim. Eu tive crise na minha vida. Com 13 anos eu estava viciado em drogas. Porque não tinha perspectiva de vida nenhuma. Eu olhava para o passado, não tinha lembranças. Não tinha nada pior para mim na escola do que quando chegava depois das férias. A professora obrigava a gente a fazer uma redação. Como foi suas férias? Oh meu Deus. Meus amigos, foi legal conhecer o Mickey. Fui esquiar. Eu estava no Guarujá, na praia. E eu ficava tentando imaginar o que eu ia escrever. Porque eu passava as férias cortando cana de açúcar. Apanhando laranja, budão e café. Engraxando sapato. Era uma tristeza. Então eu tinha raiva da vida, porque eu achava que eu era um erro. Hoje. Eu olho para o espelho e falo assim. Você é um xodó de Deus, né rapaz? Olha onde ele me colocou. O sofrimento e a dor que Deus permitiu sobre a sua vida não era para te destruir. Era só para te construir. Minha velha mãe dizia assim. Meu filho, o que no mato engorda. Se você não morreu até hoje. Se você passou por tudo aquilo. Por todas as crises. Você está de pé aqui. Por favor, se ame. Acredite na sua história. Porque se você não acreditar em si mesmo. Quem vai acreditar? Não terciarize a sua história. Não terciarize. Não fique dizendo. Não, aquele, aquela. Não ponha culpa na cor da sua pele. No sistema do governo. Não ponha culpa no seu vizinho. Ah, eu fui abusada pelo meu tio, pelo meu pai, pelo mundo. O universo abusou de mim. Pare de jogar. Encontrar sempre uma desculpa. Pare de jogar nas coisas dos outros. Eu não estou pregando para o lixo de São Gonçalo. Eu não estou pregando para os indigentes de São Gonçalo. Eu estou pregando para nada de São Gonçalo. Eu estou pregando para os filhos do Deus eterno. Você pode não acreditar. Mas você tem o DNA do seu pai. Você tem o DNA de Deus sobre a sua vida. É por isso que o diabo te odeia. É por isso que tudo para você é mais difícil. E depois dessa noite você vai sair daqui com esse entendimento. E vai começar a trabalhar. Quanto mais difícil ficar, você vai entender. A vitória está chegando. E profetizo já. Não vai ficar na sua frente. Zé Pilindra, Zé Pilandra, Echu Caveira, Tranca Rua, Preto Velho. Obra de feitiçaria, traficante, bala perdida. Não tem governo, não tem policial. Não tem nada. Nada pode barrar o que Deus preparou para você. E se alguém acredita nisso, não dá um grito. Não dá um perro de glória a Deus aí. Por favor. É esse Moisés que vai sofrer a vida inteira. Ei gente. Com 80 anos de idade, ele resolveu pastorear as ovelhas do seu sogro Getro. Onde? Em Midian. Diga comigo Midian. Midian. Só conhecendo a geografia de Israel, você vai entender. Em Midian havia um arquipélago de montanhas. Moisés subiu no alto das montanhas para pastorear a ovelha. Alto de montanha não tem relva. Não tem capim. Não tem água. O que é que Moisés foi fazer no alto da montanha com 80 anos de idade? Digo eu, não a Bíblia. Meu entendimento. Moisés cansou de viver. Ele resolveu ajustar o retrovisor do carro da vida. E quando ele olhou para o retrovisor, só lembrança ronda. Desde o ventre da mãe. Foi criado por uma mulher que não era mãe dele. Ele achou que era filho da filha de faraó. Descobriu que era só um escravo enrostido. Absorveu a história do escravo. Matou um homem, enterrou na areia, virou assassino. Teve que sair dali. Foi viver no meio do deserto. Virou um inferno a vida dele. Ele tem 80 anos de idade agora. 80. Alguém pode dizer, acabou a vida. Ele tem 80 anos de idade. Olhou no retrovisor e disse, não tem perspectiva nenhuma. Subiu no alto da montanha. Pegou um cutelo. Ele estava destinado ao cutelo. Ele deve ter dito, por que aquela parteira não me matou? O que ela não fez, eu faço. Eu imagino Moisés sentado em uma pedra. As ovelhinhas ali perto dele. Ele se escondeu de todos. Pegou a faca. Procurando um lugar no corpo. Velho, tudo é mole. Qualquer lugar fica fácil. Mas procurando um lugar que seja uma apunhalada fatal. Deus levou Moisés no limite. Deus, antes de vestir um homem. Antes de revestir um homem. Ele vai despir o homem. Antes de Deus vestir e revestir. Ele vai despir o homem. Ele vai esvaziar inteiro o vaso. O vaso não pode vir cheio. O vaso cheio vira concorrente de Deus. Pessoas se convertem. Ah, eu sou doutor. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou influência. Eu sei falar direito. Vem com tanto ranço que Deus não consegue usar ele. Aí Deus tem que quebrar a pessoa inteirinha. Fazer o vaso. Está vazio. Agora eu vou encher. Com o meu, com o que eu quero. Então Deus, Deus, Deus despiu ele. Deus tirou tudo dele. E quando Deus viu. Chegou no limite. Agora ele vai se matar. Antes da faca entrar nele. Deus aparece lá naquela sarça. A sarça começa a queimar. Mas, quer dizer, fumegar sem queimar. Moisés achou estranho. Tentou se aproximar do meio da sarça. Sai uma voz. Aquela voz simples e humilde de Deus. Moisés. Tira as alparcas dos seus pés. Porque o lugar onde você está é uma terra santa. Ele nunca falou com Deus. Não há uma história antes disso de ter conhecido Deus. Não há um momento da história em que Moisés falou com Deus ou Deus falou com ele. Mas agora, com 80 anos de idade, Deus chama ele pelo nome. Deus fecha os lábios. Mas nunca fecha os olhos. Deus fecha os lábios. Mas nunca fecha os ouvidos. Ele está em silêncio. E eu sei que às vezes o silêncio de Deus dói mais do que quando ele dá um puxão de orelha. Às vezes eu queria que Deus me desse um puxão de orelha e ele fica em silêncio. O silêncio de Deus dói mais. E por que Deus fica em silêncio? Deus fica em silêncio porque se ele falar antes da hora, você perde a bênção. Você nunca se perguntou por que Deus virou as costas para Jesus na cruz? Jesus olhou e viu o Pai. Quando ele foi clamar pelo Pai, o Pai fechou a porta do céu, ficou de costas e ele disse Eloi, Eloi, Lamassa, Bactani, Deus meu. Por que me desamparaste? Por que Deus virou as costas para Jesus? Pergunte para mim por que, pastor? Porque se Deus ficar acionando Jesus mais cinco minutos naquela cruz, ele tinha arrancado o filho dele da cruz, ele tinha fulminado a raça humana, ele tinha destruído este planeta. Porque oh, raça ruim e cruel somos nós. Deus às vezes fica em silêncio porque se ele falar, você perde a bênção. Você está sendo provado para ser aprovado. Você está sendo testado porque o que Deus tem para a sua vida é extremamente grande e violento, acredite nisso. Acredite. Antigamente, quando alguém ia falar comigo de dor e luta, eu não tinha experiência, eu era intercessor. Se tem algum intercessor aqui, eu vou orar pela sua vida. Não tem um ministério mais pesado que intercessão. O intercessor não ora pelo outro, ele se veste do outro. Ele traz sobre ele o peso que o outro está passando, a dor que o outro está passando. O intercessor, quando termina de orar, o corpo dele está todo dolorido. Por quê? Porque ele entrou numa guerra, ele se colocou no lugar da pessoa. E eu fazia isso todo dia. Todo dia tinha um crente me contando uma história triste. Aí eu comecei a ser testado, provado, lutei, caí, me machucaram, pisaram em mim, fui indo, fui indo. Hoje, com 50 anos de idade, quando alguém vem me contar uma história muito triste, eu escuto, digo para a pessoa assim, eu sinto muito, mas, estendo a mão, eu digo meus parabéns. Eu tenho gente que perguntou se eu sou sádico. O senhor é sádico? O senhor está me dando parabéns? Eu estou sofrendo? E o senhor está feliz? Eu digo, não, é porque eu conheço essa trajetória. Eu sei onde essa história vai terminar. Eu já passei por aí. Eu não vou pedir para Deus te tirar da luta. Eu vou pedir para Ele te dar força para encarar e vencer essa luta. Porque só vencendo essa luta, você vai poder ir para um outro plano, num crescimento maior. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que levantar a cabeça, levantar das cinzas, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, ir andando. Se não dá para ir andando, vai agachado. Se não dá para ir agachado, vai rolando. E a hora que perder as forças e parar, para de costas, com a boca no pó. Porque aí Deus vai vir lá de cima, nas suas costas, vai fazer uma cirurgia nas suas costas e vai plantar um par de asas. O que você não conseguiu andando, você vai conseguir voando. Alguém acredita nessa loucura? Mais um grito de glória a Deus, por favor. Com 80 anos, Moisés começa a ver a glória de Deus. Diga para o seu irmão, ele viu a glória de Deus. Lá no Sinai. Depois disso, a vida dele foi só ver a glória de Deus. Tem a entrada dele diante de faraó. Dez pragas, dez sinais. Ele viu o mar vermelho abrir. Ele viu Deus abrir o céu e transformar o céu em uma padaria. Teve um dia que o povo enjoou do pão. Moisés orou, Deus transformou o céu em uma churrascaria. Fez chover carne na mesa do povo. Moisés pediu água e Deus colocou uma rocha que tinha pernas para andar atrás do povo. Já leram isso aí, pregadores? A rocha de Meribah tinha perna. Israel andou por 40 anos. Toda vez que eles paravam com sede e olhavam para trás, a rocha estava atrás dele. Eles andavam para onde paravam, a rocha estava atrás deles. E só para os desavisados, a rocha está aqui dentro essa noite. Jesus Cristo é a rocha de Meribah. Ele tem água que pode matar a sua sede eternamente. Moisés viu a glória de Deus. Agora respire fundo, Beto, mude a música. No capítulo que eu li, no capítulo 33 do Êxodo. Moisés acordou de manhã e quando ele olhou para a nação, ele sentiu angústia. Pergunte por quê? Na noite anterior, ele decretou a morte dos adoradores de bezerro de ouro. Quem foi que matou os adoradores? A tribo de Levi. Os que só sabiam dançar e cantar. Quando ele gritou, quero jeito de coragem para matar os adoradores. Todo mundo falou, não, é meu irmão, não vou tocar no meu irmão. Ah, é meu irmão, não posso tocar no meu irmão. Os levitas levantaram e disseram, irmão nosso não adora bezerro não. Foi uma matança em Israel. Moisés acordou de manhã, ouvindo os gritos, o choro das mães, dos filhos, das esposas que perderam os seus parentes para aquela morte. Aquele assassinato estúpido de 3 mil adoradores de bezerro. Moisés lembrou que ele tinha tido uma experiência com Deus dias antes. Deus tinha levado ele no alto da montanha. Depois você lê lá na sua Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 19, se não for na memória. Deixa eu ver se é isso mesmo. É uns versículos esquisitos da Bíblia que a gente tem que ficar meditando neles. No capítulo 20, verso 21, olha o que está escrito. E o povo estava de longe em pé, e Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Deus não estava numa nuvem clara, não era uma nuvem com arco-íris, não era cercada de anjinhos lindos. A glória de Deus ficava numa nuvem escura, ela dava medo. E lá estava Deus no meio da nuvem escura. E Moisés viu a sua glória de novo. Ele acordou de manhã, ele sentiu uma angústia, ele falou, Senhor, eu preciso conversar. Vem aqui, Moisés, vem aqui para a tenda da congregação, ficava um pouquinho mais embaixo. Pois não, Moisés, o que você quer? Senhor, eu não estou bem, não. Por que, Moisés? Poxa, eu estou lutando com esse povo. Eu sofro desde o ventre da minha mãe. Muita luta, Senhor. E o que você quer? Rogo-te. Que me mostres a sua glória. Rogar é clamar, é implorar, não é um pedido. Ele não está dizendo, eu te peço para ver a sua... Ele está dizendo, eu rogo, eu estou implorando, eu estou insistindo muito. Me mostres a tua glória. O Senhor dizendo, Moisés, mas eu te mostrei a minha glória desde o seu nascimento. Lá no Nilo, como é que você acha que você sobreviveu? Você era formoso, bebê. Você quer ver a minha glória? Porque, Senhor, eu entendo. Eu vi a sua glória em vários momentos da minha vida. Só que aquela glória que eu vi foi para aquele dia. A minha força está indo embora hoje. Por tudo que o Senhor fez na minha vida, hoje eu estou em dúvida de tudo. Eu vi o mar vermelho, mas de vez em quando eu me pergunto, será que foi o mar que abriu mesmo ou eu estava sonhando? Porque quem está no centro da sua vontade de viver o que eu vivi, não pode estar hoje triste desse jeito. Senhor, ainda temos uma caminhada junto? Temos, Moisés. Então me mostra a sua glória. Mas eu já te mostrei a minha glória. Senhor, eu repito. Aquela glória foi para aquele dia. Eu preciso de uma glória renovada hoje. Essa foi a resposta que Deus me deu, Bruno, enquanto eu orava à tarde. Os que vieram para essa vigília, que conhecem o céu pelo lado de dentro. Homens e mulheres que falaram em línguas aqui essa noite. Homens e mulheres que acreditam que Deus ainda faz. Precisam de novo ter uma experiência profunda. Você precisa de novo, experimentar algo extraordinário para que seja reavivada as suas memórias e o seu espírito. A glória do batismo com o Espírito Santo foi para aquele dia. Aquela experiência daquele culto lindo, onde você chorou, pulou, plantou bananeira, saiu daqui. Ao invés de ir para casa, passou na frente de um terreiro querendo caçar confusão com o diabo. Aquela glória foi para aquele dia. Hoje, parece que ela não está funcionando mais. Por isso você está aqui nessa vigília. Você poderia estar em casa dormindo agora. Não, mas você está aqui quase dormindo aqui dentro. Porque já estamos na quarta vigília. Eu ouço barulho de espadas aqui. É sério, não é brincadeira, não é chavão de pregador. Eu costumo dizer aos amigos que esse lugar aqui é poderoso demais. Quando eu estou pregando, eu me envolvo com o céu. Um pregador pentecostal, que ministra para uma igreja pentecostal. Ele e a igreja não são normais, são caminhantes de dois mundos. Parte nossa percebe essa terra. A outra parte nossa percebe o céu. Você pode não acreditar, mas esse lugar está tomado de anjos. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Para cada crente aqui dentro, pastor Bruno, tem um anjo. Pastor Leandro, cada um de nós trouxe um anjo para cá agora. Os anjos estão aqui no nível um pouquinho mais alto. Estão se confraternizando. Tem anjo que não se via há muito tempo. O meu anjo não via o anjo do irmão ali há meses, há anos. E eles estão lá batendo papo. Porque aqui nós estamos protegidos pela aura do céu. E um anjo falou, pronto, e aí por onde você tem andado? Ah, eu tenho andado, estou cuidando daquela crente lá, daquele lá, daquele. E aí, está fácil? Está não. O meu anjo, coitado, ele está cheio de esparadrapo. É roupa rasgada. Pense num anjo que sofrido é o que cuida do pastor Marco Feliciano. É sério. É só pancada. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Não é fácil. É luta. E eles agora confraternizando nesse exato momento. Há duas multidões. Aqui uma está na terra e a outra está nas regiões celestiais. Basta uma oração profunda para que o céu se rasgue em duas partes. E o céu entre aqui nesta igreja. Ou esta igreja seja arrastada até o céu. Existem níveis de dimensão de glória que nós jamais vamos conseguir compreender. Existem unção que Deus dá somente para aquele momento, para aquele exato ofício. Eu sinto que nesta madrugada Deus quer nos levar para uma dimensão diferenciada. Deus quer fazer alguns crentes saírem daqui hoje. Tão possuídos por Deus. Que vão perder o rumo da sua casa. É sério. Porque eu sou dessa geração. Uma geração que viu o céu pelo lado de dentro. Uma geração que teve a percepção de anjos. Que teve num ambiente onde o fogo do Senhor desceu. Enquanto eu estou falando, alguns estão muito cansados. Estão adormecendo, mas estão outros ali querendo dar um salto. Se começarmos a buscar a batalhada. Eu vi o pastor aqui, fez uma oração de cinco minutos em línguas. Começou bem, todo mundo foi travando, foi travando. É simples. A gente trava porque você fala só meia dúzia de palavras. Por que eu só falo meia dúzia de palavras? Você não treina. Você aprendeu a falar lá aquela coisa no dia que você foi batizado. E parou. Para você é só aquilo, mas não é um treino. A glória do Senhor, ela é multiplicada. Se você der lugar nesse exato momento, o céu pode ficar baixinho aqui. E você pode ver coisas extraordinárias. Em tempos de crise. O Senhor Deus se revela de uma maneira extremamente mais extravagante e pesada. Vou falar de novo. Em tempos de violência espiritual. Em tempos de guerra profunda. O Senhor tem uma revelação extremamente profunda para dar também. Hoje eu me lembrava, o Bruno me fez lembrar do meu testemunho. Você sabe como nasceu o meu ministério? Eu era diácono, tinha 19 anos de idade. A minha igreja passou por uma violência, a igreja do interior. Uma violência tão profunda que uma igreja de 400 crentes ficou com 20 crentes. Três meses de luta. Luta terrível. Os demônios do inferno, potestades, foram lá dentro da minha igreja. E laçaram os crentes. Nós tivemos um estupro de um pai que abusava da filha desde os 8 anos de idade. A menina não suportou, contou para a mãe. A mãe levou na polícia. O homem foi preso. Furaram o olho dele. Ele ficou cego na prisão. O rádio da cidade foi contar. Membro da Assembleia de Deus. Três dias depois, o menino da nossa igreja é pego na rua. Mantendo relações sexuais com um cachorro. Duas semanas depois, a cidade inteira descobre que tem um tarado. Que de madrugada ficava nas esquinas escuras. E quando as mulheres passavam, ele se exibia. A polícia armou um flagrante. Pegaram. Quem era? O músico da nossa igreja. O mais arrogante. Aquele que a gente dependia dele para fazer. Para ter ensaio da mocidade, ensaio do circo de oração. Era uma prova. Ele... Pecados dessa forma. Os escândalos foram tão grandes que passou na televisão da cidade. Resultado. A igreja mingou. Ficamos com 20 crentes. Terminou com o pastor da igreja sendo arrancado. Porque descobriram que ele tocou nas finanças. O campo foi lá e arrancou ele. Nesse dia, chegou um pastor do Nordeste. Pastor humilde. Pastor Valdivino. Marcou uma reunião com os obreiros. E estava eu lá de diácono. Ele falou. Gente, eu estou chegando agora. Eu sei que a coisa está ruim. Mas o senhor está conosco. E olha, como eu viajei, vim de muito longe. Quem é o pregador de vocês? Todo mundo apontou para mim. Feliciano. Você pode pregar hoje à noite, meu filho? Eu falei. Eu não, pastor. Ele falou. Não vai pregar por quê? Ele falou. Pastor, o senhor não está sabendo a situação que está na nossa igreja. Nós estamos com vergonha de andar na rua. Olha as crises. Olha isso. Contei tudo para ele. Ele olhou para mim. Foi a primeira vez que eu vi essa expressão. E ela me deixou com raiva. Porque eu não entendi ela. Ele falou assim para mim. Você é um homem de Deus ou é um saquinho de pipoca? Que atrevimento é esse? Eu falei. Eu sou um homem de Deus. Ele disse. Então prova, rapaz. Vem pregar hoje à noite para nós. Eu falei. Então eu vou vir pregar. Ele falou. E eu vou estar te esperando. E eu fui para a minha casa. Cheguei na minha casa. Morava em uma casinha de três cômodos. recém-casada. Falei para a Edileuza. Fica no quarto. Eu vou orar aqui na sala. Porque eu preciso que Deus me encha. Peguei um toca-fita desse tamanho. Fita cassete. Naquela época não tinha três em um ainda. Não tinha toca-cassete. Era fita cassete. Eu botei uma fita do Vitorino Silva. Vitorino Silva cantando. O cego caminhava pela estrada. Sem nenhuma direção. E ali eu comecei a orar. Orar. Falei. Senhor. Eu nunca subi sozinho no púlpito da nossa igreja. Mas hoje eu preciso de uma experiência. Eu preciso que o Senhor suba comigo. Minha oração não durou cinco minutos. Do encosto do sofá. Saiu um vento. Um sopro. Tão forte. Mas tão violento. Que me empurrou para trás. Foi como se uma mão tivesse me jogado para trás. Eu caí para trás. Tentei abrir o olho. Não consegui. Uma luz tomou conta da sala. As minhas pálpebras ficaram vermelhas. Como se tivesse fogo. Eu comecei a sentir um medo. Um medo. Eu fui me encolhendo. Me encolhendo. E eu falei. Senhor. Não me mata. Eu achei que era Deus me punindo. E eu ouvia uma voz que disse assim. Não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo para as nações. Onde você não conseguiria. A sua história vai. E eu vou levantar um exército através desta chamada que eu te dou. Para mim não tinha passado cinco minutos, Leandro. Quando eu fui voltando em mim, tentei ficar em pé, caí. Tentei ficar em pé pela segunda vez. Caí, me sentei no sofá. Eu estava grogue. Eu olhei para o relógio. Tinha se passado quase uma hora. Eu entrei no quarto. Abri a porta. Minha esposa me olhou. Aí é ela que conta porque eu não vi mais nada. Ela disse que quando eu abri a porta, eu dei um grito e comecei a falar em línguas. Ela disse que eu tomei banho falando em línguas. Me troquei falando em línguas. Entrei com ela dentro do carro. Uma brasilinha velha que eu tinha falando em línguas. Cheguei na porta da igreja. Fiquei na porta como diácono. Ela disse que eu fiquei com a mão estendida conversando com alguém em línguas. Eu não lembro de nada disso. Naquele dia, a igreja entupiu de gente. A notícia, cidade pequena, esparramou que tinha um pastor do nordeste. Todo mundo foi ouvir o pastor. E quando o pastor estava no púlpito, dirigiu o culto e disse. O senhor me trouxe aqui, mas quem vai pregar hoje para nós é o diácono Marco Feliciano. Feliciano, vem pregar. Eu não me vi subir no púlpito. Eu só me vi no púlpito. Quando eu estava no púlpito, como os meus olhos se abriram, eu vi a igreja. Eu não sabia o que ler. O senhor falou no meu ouvido, João 3 e 8. Eu falei, abra a Bíblia comigo. João 3 e 8 abri. Estava escrito, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fechei a Bíblia. Não sabia o que fazer. Fui orar. Caiu uma glória sobre a igreja. Os crentes começaram a cair pelo chão. Uns duzentos crentes terminaram o culto debaixo dos bancos. Nós não conhecíamos um são. Não sabia os nomes de Beninim. Era no meio do mato, interior. Mas não tinha desse tamanho. Nós não conhecíamos esse negócio de cair no espírito. Não existia isso. O culto foi terminar duas horas da manhã. Gente batizada com o Espírito Santo e curada. O pastor ficou tão impressionado. Diz, quarta-feira na congregação da vila. Feliciano vai pregar de novo. Cheguei lá, igreja entupida de gente agora pela rua. E eu falei, vamos ver se funciona de novo. João 3 e 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fechei a Bíblia e começamos a orar. O povo começou a cair no meio da rua. Lá começou a cair gente endemoniada. Foi uma manifestação de Deus. O culto terminou quase três da manhã. Daí, meu nome foi esparramado pela região. E eu começava a ir. Só lia isso. Eu não pregava. Eu não tinha essa habilidade que eu tenho hoje. Eu dava testemunho. Existem níveis de glória. Que nós só podemos acessar. Se nós rogarmos. Não é chegar aqui e falar. Senhor me dá. Se o senhor quiser. Senhor me dá. A pessoa está orando. Mexendo o celular. Olhando o TikTok. Senhor fala comigo. Não é isso. Aproveita que estamos de madrugada. De madrugada a fila é menor. E a Bíblia Sagrada diz que Deus tem um carinho especial para aquele que busca ele de madrugada. Amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam me encontrarão. Quando Deus falou com Moisés aqui. Moisés disse. Eu quero ver a sua glória. Deus disse para ele assim. Então se prepare. Lavre duas pedras. E venha na minha presença amanhã de madrugada. Se você ler o capítulo inteiro. Você vai ver. Que Moisés. De manhãzinha de madrugada. Pegou as duas pedras. E foi subir para o monte. Aconteceu. A mesma coisa que aconteceu no capítulo 19. Moisés foi subindo. E a nuvem foi cobrindo o topo da montanha. Israel acordou com os trovões. Com os relâmpagos. O povo começou a olhar para cima da montanha. E ver o velho Moisés subir. Josué foi chegando perto. Moisés gritou. Fica aí. O senhor disse que essa experiência hoje é minha. Moisés foi subindo. Quando ele chegou no topo da montanha. Ah meu Deus. Eu vou ali. Quando ele chegou no topo da montanha. Olha o que Deus fez com ele. Quando passar a minha glória. Eu te colocarei numa fenda da penha. E com a mão te cobrirei. Até que tenha passado. Preste atenção. Eu te porei numa fenda. Moisés subiu até onde deu para subir. Só que onde Deus estava era mais alto. Deus veio e pegou ele pelo braço. Eu te colocarei. Ele não subiu. Deus catou Moisés no colo. O Criador do mundo desceu ali. Pegou Moisés no colo. E levou ele para um lugar numa fenda. Num buraco. E o Senhor disse. Fica aqui. Eu vou passar. Só que você vai ver só a minha costa. Só as minhas costas. Porque se você ver meu rosto. Você morre. Depois que Deus colocou ele. Deus passou pela frente. Tapou o rosto dele com a mão. E quando Moisés viu o Deus pelas costas. A vida dele mudou. Ele desceu de lá com o rosto brilhando. O rosto dele brilhava tanto. Que alguém teve que pegar um pedaço de pano. Não conseguiam olhar para o rosto de um homem. Tiveram que ir. Até cobriram o rosto dele. Quando cobriram o rosto de Moisés. A glória do Senhor tomou conta do arraial. Eu estou falando de glória profunda. Eu estou falando do que aconteceu. No ano passado. Lá no Kentucky. Não era uma. Uma igreja. Era uma capela. A capela é um espaço usado por todas as religiões. Não era no centro da cidade. Era uma universidade. Uma universidade americana. Sabe o que é uma universidade americana? O país mais liberal do mundo. Na hora do recreio. Meninos. Nos seus grupos. Suas tribos. Uma tribo vai para cá. Porque vão mexer com prostituição. Outra tribo vai para cá. Porque vão cheirar cocaína. Outra tribo vai para cá. Porque vão fazer sexo. Lá mesmo na escola. Outra tribo vai para cá. Para fazer só o que não presta. É isso que é uma universidade americana. No meio dessa podridão. Um grupo de meninos. Resolveram. Vamos lá para a capela. Eles não foram para a capela à toa. Eles queriam ver a glória. Entraram na capela. Tem pastor? Não tem. Tiago? Não tem. Presbítero? Não tem. Tem um músico cantor de nome? Não tem. Tem um violão? Não tem. O que a gente vai fazer? Bora cantar. E eles começaram a cantar. Meia dúzia de meninos. O céu inundado de cheiro maldito de pecado da América. Cheiro de criança sendo abortada. Cheiro de corrupção. Drogas. Doenças. Clamores. No meio de tanta coisa fedida. Sobe um fiozinho de perfume. E Deus detectou. Anjos, anjos. O que foi, senhor? Subiu um fiozinho de perfume. De onde, senhor? Lá do meio da América. Mas, senhor, está tudo podre lá. Procure. Tem alguém lá. Senhor, onde é? Deve ser uma igreja. Deve ser crente pentecostal que está buscando. Não, não é campanha, não. É numa universidade. É hora do recreio. Meia dúzia de meninos dizendo. Robo-te. Que me mostres a tua glória. O maior avivamento do mundo ocorreu com John Wesley. Um homem de um metro e meio de altura. Quando você foi em Londres, o senhor vai te levar lá? Procure saber onde John Wesley começou. Vai na catedral dele. E do lado da catedral dele tem a casa onde ele morava, que hoje é um museu. Se prepare para chorar muito. Você vai encontrar lá um armário com um vidro na frente, mostrando a roupa dele. O sapato dele seria no Brasil o número 33. A gente fala de John Wesley e pensa num gigante. 33 o sapato dele. A roupa dele parecia roupa de criança. Depois que você vê toda a casa, a curadora do museu, ela faz questão de te levar para um canto. Diz assim, agora eu vou te levar no melhor lugar da casa. Aí ela leva você num cantinho que tem um orador. Sabe aquilo que os noivos dobram o joelho no altar? Aquele pedaço de palo aqui, onde eles colocam a mão. Estava lá o orador de Wesley. A diferença é que dos noivos é almofadado. Lá era madeira seca. Aí você olha para aquilo que você não acredita. Dois buracos. E a mulher fica esperando você perguntar, por que tem esses dois buracos? Todo mundo pergunta, por que tem? Ela diz assim, ele orava 12 horas ajoelhado. Pedindo a Deus um avivamento sobre a América. Um homem desse tamanho. Sobre ela escreveu a rainha da França. Eu tenho, a rainha da Inglaterra. Eu tenho mais medo dos joelhos de Wesley no chão, do que o exército francês inteiro armado. Avivamentos nascem em tempos de guerra. Avivamentos nascem em lugares que ninguém espera. Por que? Porque o vento sopra onde ele quer. Quando Jesus me levantou, deu um nó na cabeça de todo mundo, até na minha. Perguntaram para mim, quem é o seu costa quente? Porque para chegar em algum nível, você tem que ter alguém que te empurre, um padrinho. Eu digo, não tenho isso. Minha mãe não é crente, meu pai não é crente, sou filho único, numa cidade no meio do mato, não tem pai, pastor, nada. E alguém fala, mas como é que você chegou? Não sei. Não fui eu. Foi ele. Não sou melhor do que ninguém. Sou um veterano. Pregando há 30 anos. Contando histórias. Mas o Senhor nunca vai me ver pregar sem lágrimas nos olhos. Por que? Porque eu sei que é real. Eu não prego uma coisa que eu ouvi falar. O que ele fez na minha vida, pode fazer na sua hoje. Eu estou falando sério. Você pode dormir de um jeito e acordar de outro. E amanhã você não se reconhecer quando olhar no espelho. A sua sombra amanhã de manhã pode levantar um paralítico no meio da rua. É sério. Nesta madrugada, Deus pode te dar uma letra de uma música que só tem lá no céu. Tirar lá das batutas dos anjos. Falar, não, eu vou dar essa letra aqui para aquele crente ali embaixo. Porque ele quer ver a minha glória. O Senhor pode cantar no seu ouvido uma melodia que ninguém ainda cantou. E você como música entender ela e depois anotar e você cantar uma música que vai ser cantada no mundo inteiro. Deus pode. Deus pode transformar esse momento de luta e dor na sua vida na melhor coisa que já te aconteceu. Deus só está esperando você pedir. Quem pede, recebe. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que procura, encontra. O que não pode é você vir para a igreja como se você tivesse ido em um lugar de entretenimento. Você não pode entrar aqui dentro simplesmente, ah, eu vou para ver um show, vou para ver alguém cantar, uma pessoa de nome, não. Você tem que aproveitar a unção que está nessas pessoas e desejar ela. Porque é a unção que você respeita. É a unção que você atrai. Eu venho ensinando isso há 20 anos. Porque eu só descobri isso depois que eu estava 10 anos pregando. Aquilo que você deseja, você atrai. Se você desejar muito, o céu pode se revelar para você. Lá na ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, tem lá um reduto que era o templo de John Wesley. Ele arrastou para aquela ilha num tempo de neve 10 mil americanos que oraram por 6 meses por um avivamento mundial. John Wesley. Contam que há quase 100 anos, quase 90 anos atrás, lá naquela ilha, as professoras ainda tinham ensinamento religioso nas escolas e levaram para aquela ilha um grupo de crianças. Porque como é uma ilha, tinha que sair do continente numa barca e ir para lá. E lá fizeram piqueniques. E lá as professoras contavam a história dos avivamentos. E as professoras levaram as crianças e uma delas levou uma classe e disse, aqui era a casa onde John Wesley ficava. E a professora falava, ali naquele cantinho era onde ele orava. E as crianças perguntavam, como é que a senhora sabe que ele orava dali? Elas diziam, venham para cá. E lá no chão, os dois buracos no chão. Na ilha também tinha a marca do joelho dele. E a professora falava, Deus está procurando o outro John Wesley. E as crianças saíram para brincar. Na hora de ir embora, as monitoras, Leandro, começaram a chamar as crianças. Faltou um menino, o William. E as monitoras saíram pela ilha desesperadas. O William, onde está o William? Lembraram da casa de John Wesley. olharam o beijão, olharam o sótão, abrindo todas as portas, abrindo a porta do quarto, não tinha ninguém. Quando a professora foi fechar, ela escutou um gemido de um menino de oito anos. Ela foi atrás do gemido, estava lá onde John Wesley orava. Ela chegou lá atrás da cama, estava o menininho com os joelhinhos dele esticados nos dois lugares onde John Wesley colocava. E ele ajoelhado, chorando, dizendo, Papai do céu, eu quero ser o novo Wesley. A minha geração conheceu ele. Faleceu dias atrás. Billy Graham. Quando ele disse, eu quero ser o novo Wesley, ele estava dizendo, eu rogo-te que me mostres a sua glória. Você teve muita experiência com Deus, mas você precisa ter uma experiência hoje. Não pode ser só um pulo, premeditado, algo empolgado pela batida da bateria, do som estridente. Tem que ser algo muito mais verdadeiro e espontâneo. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu estou sentindo mais Jesus agora nesse silêncio do que enquanto nós estávamos gritando. Por quê? Porque eu estou vendo lágrimas. Grito qualquer um imita. pulo também. Lágrima. Jesus te trouxe hoje aqui porque ele quer mostrar a glória dele para você. Eu estava na igreja do André Valadão domingo e brinquei com ele. Falei, André, eu vou falar com você uma frase que eu vi no filme do John Wick. Que frase, Marco? Eu disse para ele. Eu servi um dia e eu quero servir de novo. Eu atingi gerações e quero continuar atingindo. e eu queria muito que Deus te desse o que ele me deu. Eu acredito em transferência de um salmo. Eu acredito. Eu acredito que Jesus pode pegar daquilo que ele me deu e te dar potencializado. Você só tem que desejar. Só tem que continuar desse jeito. Tem umas pessoas me olhando assim com a boca assim. eu leio os seus olhos. Está dizendo eu quero. Se é verdade eu quero. Então o Senhor vai te dar. Vai haver um reboliço na sua vida. Vai haver um reboliço aqui nessa igreja. Eu fico olhando São Gonçalo já vi tanta história no lugar. Como é que Deus deu essa igreja para São Gonçalo, Leandro? Mas Jesus deu você para esse povo. São redutos assim. Nenhum grande de avivamento nasce em grandes capitais. São estudantes de avivamento. Nenhum avivamento nasceu em grandes cidades. Nasce em redutos. Nasce em lugares. Nasce em corações. Nasce em homens e mulheres que desejam. Que estão cansados do mundo frio de um culto comum de um cristianismo parateado. Tem alguém caminhando entre nós. Ele se chama Espírito Santo. Ele é real. Ele é real. Eu encerro contando um testemunho. Eu fui nos Estados Unidos uma vez há uns 20 anos atrás. Preguei num domingo numa igreja e o pastor disse para mim Marco vai ter um pregador aqui ele é canadense vai estar aqui amanhã pregando no estádio eu consegui dois ingressos quer ir comigo? Falei vamos é grande ele ser o maior dessa geração. Cheguei lá no estádio tribuna de honra pastores sentados aqui um coral grande aqui a tribuna aqui e aquele estádio. Cheguei estavam cantando e a gente esperando daqui a pouco anunciaram ele e entra um homem vestindo um terno branco o cabelo dele não era um cabelo era uma obra de arte o cabelo dele fazia uma volta aqui em cima o cabelão vinha até aqui eu falei meu Deus se ela na minha igreja já estava excluído o nome dele Benny Hinn foi a primeira vez que eu vi o pastor Benny Hinn pregar e eu fiquei ansioso disse meu Deus falaram que o sopro dele faz coisa extraordinária disse eu quero que esse homem cuspa em mim se o sopro dele faz isso eu quero que ele escarre em mim aí vai ele pregar ele ficou na frente dos irmãos e disse assim tá com o microfone ligado aí Beto? consegue me interpretar? ele olhou pro povo e disse assim brothers and sisters irmãos e irmãs eu estou tão cansado e eu preciso descansar agora e eu escutei o pregador que a gente estava esperando eu estou cansado estou precisando descansar eu falei ah se é na minha igreja ele falou você foi contratado se vira prega e ele pediu pros irmãos se tinha problema ele pregar sentado quando botaram a cadeira e ele sentou eu já quis morrer assembleiando não bastasse sentar ele cruzou a perna quando ele cruzou a perna eu quase tive um infarto no meu card porque é pecado cruzar a perna no púlpito da assembleia de Deus eu lembro que consagrada presbitério sentei no púlpito cruzei a perna eu tomei um tapa na perna que ela foi parada do outro lado até hoje quando eu vou cruzar a perna é automático ela volta sozinha trauma ele cruzou a perna botou a mão aqui e começou a pregar vou ignorar vou anotar a pregação dele ele começou a pregar de Zaqueu Zaqueu estava na árvore ah Jesus esse é o maior pregador do mundo eu comecei a sentir sono e aqui dentro a mente assembleiana ah se eu pego esse microfone eu virava no girar isso aqui estava indo tudo muito bem de repente ele parou do nada o corpo dele tremeu inteirinho fez assim sabe quando a mãe da gente falava passa a morte que eu estou forte fez ele tremeu e ele falou assim wow ele está aqui ele ficou em pé ele está aqui e ele começou a olhar para o povo e disse está sentindo em você em você ele está aqui a presença o Espírito Santo está aqui e como ninguém reagia ele ficou em pé e fez assim chamou um tecladista ele conversou pediu para tocar alguma coisa o rapaz começou a tocar ele ignorou todo mundo ele pôs uma mão aqui e a outra ele esticou e ele começou a dançar uma valsa sozinho e eu olhei aquilo e disse o que é isso dançando uma valsa ele começou a dançar irmãos o ambiente mudou eu comecei meu corpo começou a arrepiar sem entender o povo foi ficando em pé todo mundo começou a ficar em pé começou uma adoração sem barulho só uma adoração e lágrimas começou a escorrer pelo rosto de todo mundo os pastores do meu lado chorando tinha dois padres do meu lado chorando o coral inteiro despencou em lágrimas eu disse o que é isso de repente ele parou nessa posição olhou para nós estendeu uma mão para cá e outra para o coral ele disse Holy Spirit Espírito Santo touch the people as pessoas now agora touch 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 toque começou para mim era um apocalipse as pessoas começaram a cair no estádio não foi uma não foi duas foram milhares começaram a cair elas caíram em câmera lenta mas uau o coral inteiro caiu eu olhei do meu lado começou a cair todo mundo quando eu vi eu estava caído também e quando eu caí deu um desespero porque eu sou acendaliano eu caí levantei as preces levantei e caí de novo tentei ficar em pé não dei conta aí eu comecei sai de mim sai é sério porque na minha igreja quem cai é porque está endemoniado eu achava que eu estava possuído eu me arrastei para uma cadeira sentei botei a mão aqui fiquei olhando aquilo eu não entendia nada pastores rolando no chão os dois padres estava rolando eu falei ali tem ali eu entendo aqui eu não vi começou a fazer uma fila do lado do palco eu vi cadeiras de rodas sendo levantadas amuletas eu vi pessoas sangrando estourou tumores de dentro para fora eu nunca vi aquilo era uma visão fora do normal as pessoas começaram a dar testemunho de repente o pastor Benirinho ainda estava adorando a Deus um dos padres veio se arrastando e agarrou a perna dele eu fiquei olhando o que que deu o homem agarrou a perna dele o pastor parou olhou para ele e disse assim o que está acontecendo o que está acontecendo o homem disse eu quero isso eu quero isso que você tem o pastor Benirinho olhou para ele e disse assim isso é possível isso é possível mas muda sua vida muda sua vida mude a sua vida o padre olhou para o companheiro dele fez assim tirou a batida tirou os terços ele disse eu quero o pastor Benirinho botou eles de pé ele derrubou eles umas 500 vezes acho que para a dissenção do descarrego eles caíam levantavam eles derrubavam caíam levantavam até que agora está bom aí ele falou para eles assim Bruno estenda a mão para o povo os dois padres eles estenderam quando eles levantaram a mão caiu todo mundo eles olharam para a mão eles não entendiam eles tendiam para qualquer um todo mundo cair para o chão e eles perguntaram o que é isso o pastor Benirinho disse isso é o meu amigo meu amigo meu amigo espírito naquela noite eu não dormi fiquei perturbado acordei de manhã o pastor viu que eu estava estranho o pastor disse vou te dar um presente pegou um livro e jogou na minha mão bom dia espírito santo eu devorei aquele livro naquela manhã e lá eu descobri a história de um moço gago foi convidado por um amigo para ir no culto de uma mulher Catherine Kuman senhorita Kuman foi pregar num teatro lá no não se fala a memória na Pensilvânia e o culto e abri a porta do ginásio do teatro seis da manhã quatro horas estava lotado já ele entrou correndo ficou em pé disse que não conseguia levantar a mão de tanta gente aí entrou a senhorita Kuman para pregar e ela não pregou ela entrou e começou a dançar bailou e caiu um pranto sobre todos ela foi para a tribuna de honra e começou a dizer não machuquem o meu amigo não entristeçam o meu amigo porque ele é tudo que eu tenho e ele começou a ver pessoas serem curadas no meio do povo paralíticos levantando ele disse que ele saiu dali assustado ele entrou no carro do único amigo que ele tinha um não conversava com o outro eles foram em transe para casa naquela noite ele dormia numa beliche com o irmão dele ele subiu na beliche deitou ficou pensando que aquela mulher falou e adormeceu quando ele acordou de manhã antes dele saltar da beliche ele lembrou e disse vamos ver se funciona e caguejando ele disse good morning good morning good morning good morning good morning good morning bom dia Espírito Santo e ele saltou ficou caído no chão oito horas ele não conseguia se levantar a glória de Deus encheu o quarto quando ele se levantou ele abriu a porta do quarto a mãe dele estava passando o aspirador de pó no chão ele passou perto dela ela foi arremessada por um lado só que ela não se machucou ela caiu em câmera letra ela disse quem é isso e ele falou this is my friend esse é meu amigo só que agora ele não gaguejava mais Jesus curou ele da gagueira parece conto de carochinha mas não é é só alguém dizendo rogo-te que me mostres a tua glória você quer quer isso pra sua vida pastor quer isso pra sua vida pregador cantor quer isso pra sua vida irmão ele pode te dar vou te convidar a ficar em pé vou te convidar a fechar os olhos vou pedir pra você pegar na mão de alguém que está do seu lado fecha os olhos vamos subir o monte com Moisés vamos lá em cima gritar pra Deus mostrar a glória dele pra nós de olhos fechados solte a mão de quem está do seu lado e levante a mão direita pro céu aberto diga comigo em nome de Jesus todos os demônios que esfriaram a minha fé que roubaram a minha santidade que esconderam os meus dons eu ordeno venham pra palma da minha mão fecha a sua mão eu vou contar até três nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima depois que você pisar em cima você precisa abraçar duas pessoas porque a Bíblia diz que quando dois ligam na terra está ligado no céu e você vai dizer pro seu irmão eu vou voltar a navegar no oceano do Espírito chega de córrego chega de lagoa vamos voltar pro oceano um você nunca mais será o mesmo um e meio sua família sentirá orgulho de você de novo dois quem viver verá o que Deus fará em dois mil e vinte e quatro na sua vida dois e meio esse ministério esses meus companheiros viverão o melhor tempo vocês depois desta noite vão pregar as mesmas mensagens e as pessoas vão dizer o que é que aconteceu que mensagem é essa vão cantar as mesmas músicas e o povo vai dizer parece que é uma música diferente uma unção de renovo veio sobre todos nós o senhor vai mostrar a glória dele através de você para todos dois e setenta e cinco São Gonçalo será conhecido como capital do avivamento do Brasil três jogue no chão pisa em cima do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil Obrigado.